Carnavalizar é preciso que o teatro se renasce nesse palco de asfalto, nessa gente coletiva, nessa garra pelo pavilhão. Atores com figurinos clássicos de grandes óperas do Teatro Municipal de São Paulo representaram de maneira estética a nobreza, a realeza e o classicismo da história mundial do teatro. Entretanto, havia ali rostos pálidos, ostentando a menor máscara do mundo, na tentativa de subverter a postura hegemônica dos grandes reis, dos nobres, daqueles que jamais permitiriam rir de si mesmo. Sobretudo Clown, aquele que transgride por natureza a lógica das coisas. Entusiasmados atores à procura de teatralizar nossas poesias artísticas. Isso mesmo, lá na avenida. Foram quatro cenas esquetes, num palco suspenso a mais de oito metros de altura. No quarto carro alegórico da agremiação. Cenas que se articularam com um enredo insano, tema da escola, através de performances e conceitos gestuais, provocando contos de referência. Tivemos, por exemplo, o universo shakesperiano com uma performance sobre a emblemática frase, Ser ou não ser, eis a questão, de Hamlet, onde os palhaços curiosos e encantados acessavam a consciência representada pelo crânio erguido em cena. Na segunda cena, os ortaéticos divagavam sobre o alienista de Machado de Assis, onde um médico satirizou os ditos loucos com uma vacina contra a loucura. Em seguida, novamente se apresenta o universo de Shakespeare, com o clássico Romeo e Julieta. Diante de um diretor maluco, desvairado, que está ensaiando seus atores na alegoria da avenida, E propõe três versões simultâneas dessa trágica história de amor. Romeo e Romeo, Julieta e Julieta, e Romeo e Julieta, abrindo portas da diversidade. A quarta cena ficou por conta de uma exploração superficial do mote do Teatro da Crueldade, de Anthony Artaud. Com seus gestos angustiantes, os atores simulavam estarem presos por camisas de força, E após insistentes tentativas, se libertam para curtirem o carnaval com seus delírios claunísticos. Como disse nosso carnavalesco Flávio Campello, de carnavalesco e louco, todo mundo tem um pouco. Um brinde à carnavalização paulistana. Criação Tiago Ortaete, Supervisão Artística e Áscara Manzinho. Proposta ideológica de encenação teatral. Criação Tiago Ortaete, Supervisão Artística e Áscara Manzinha.